Um dia, Miffy pensou que seria muito divertido se sua amiga Egg viesse passar a noite com ela. Então ela perguntou à mãe, Eu posso convidar Egg para dormir hoje aqui? Claro que Egg pode vir passar a noite, disse a mãe de Miffy. Eu vou ligar para a mãe de Egg e perguntar se tudo bem. Naquela tarde, a campainha tocou. E lá estava Egg com sua pequena mala. Eu trouxe um presentinho para Miffy, disse Egg. É um desenho que eu mesma fiz. Miffy ficou tão contente com o desenho de Egg que foi diretamente para o seu quarto e o pendurou na parede. Ele é muito bonito, disse Miffy. Egg começou a arrumar sua mala. Ela trouxe sua camisola, sua escova de dentes, um livro de figuras e, claro, o seu ursinho de pelúcia. Que surpresa, disse Miffy. É quase igual ao meu ursinho de pelúcia. Olhe! Os dois ursinhos pareciam exatamente iguais. Foi então que Mamãe Coelha as chamou para jantar. E, claro, seus ursinhos estavam com fome também. Tenham cuidado para não misturá-los, meninas. Seus ursinhos parecem iguais. Eles são até da mesma cor. Mas eu sei qual é o meu, disse Miffy. E eu sei qual é o meu, disse Egg. Ótimo, disse Mamãe Coelha. A mamãe serviu um bom jantar. Tinha cenouras, cebolinhas e quatro apetitosos tomates. O cheiro era tão gostoso que as coelhinhas comeram tortinho. Depois do jantar, era hora de dormir. Dormam bem, disse Mamãe Coelha. Assim não ficarão cansadas para brincar amanhã. Miffy estava com sono. Mas Egg não. Estou ouvindo ruídos estranhos, ela disse. É o vento soprando nas árvores, disse Miffy. Isso é normal. É tão escuro aqui, disse Egg. Eu posso abrir um pouco a porta, disse Miffy. Eu ainda não consigo dormir, disse Egg. Então Miffy acendeu sua pequena luz de cabeceira e viu que Egg estava segurando seu ursinho em vez do dela. Agora eu entendo por que você não pode dormir, disse Miffy. Você não está com o seu ursinho. Eu sabia que algo estava errado, disse Egg. Nossos ursinhos são iguais, mas cada um tem seu próprio cheiro. Claro, disse Miffy. O meu ursinho tem cheiro de biscoitos e o meu urso tem cheiro de flores, disse Egg. É assim que nós sabemos qual é o nosso, disse Miffy. Então, quando cada coelhinha estava com seu próprio ursinho, com seu cheirinho especial, elas adormeceram e sonharam com lindos ursinhos de pelúcia até de manhã. Um dia, chegou uma carta de Tia Alice. A mãe de Miffy a abriu e leu que Tia Alice ia dar uma festa de máscara para todos seus amiguinhos. Miffy está convidada e ela deve vir com um disfarce, leu a mamãe coelha. Oh, que divertido, disse Miffy. O que é disfarce? Quer dizer que você tem que colocar uma máscara e vai parecer com outra pessoa, disse a mãe de Miffy. Bem, quem você quer parecer? Enquanto isso, Gruninho recebeu um convite. O urso Boris recebeu um convite. A ursa Bárbara também recebeu um. Até Funguinha foi convidada. Tia Alice pediu a todos para virem à festa de máscara. No dia da festa, foi muito engraçado. Tia Alice não sabia quem estava à sua porta. Miffy chegou usando uma máscara de Gruninho. Gruninho chegou usando uma máscara de Bárbara. Agora, Bárbara chegou disfarçada de Tia Alice. Tia Alice estava disfarçada de urso Boris. Boris chegou usando uma máscara de Funguinha. E Funguinha chegou usando uma máscara de Miffy. Que disfarces maravilhosos todos temos, Tia Alice disse. Agora, antes de tomarmos sorvete e comermos bolo, precisamos tentar adivinhar quem é cada um. Shhh! Quem acertar quem é quem, ganhará um prêmio especial. Todos se olharam muito cuidadosamente. Quem está atrás desta máscara? Quem pode ser? Quem é esse? E quem é esse? Os disfarces eram tão perfeitos que ninguém podia adivinhar. Então, todos gritaram juntos para Tia Alice. Nós sabemos quem é você. Você é a Tia Alice. Sabemos pelo seu avental branco. Então, todos tiraram suas máscaras. Tia Alice disse. Muito bem! Vocês todos adivinharam quem eu era. Então, podem tomar sorvete e comer bolo. E todos receberão um prêmio especial também. E todos tomaram sorvete e comeram bolo. E todos tomaram sorvete e comeram bolo. Depois, cada um foi para casa com um lindo balão colorido. E Miffy pensou. Mas que festa maravilhosa! Mas eu estou contente de que eu sou realmente eu. Miffy estava para fazer uma nova grande aventura. Até logo, mamãe! Disse Miffy. Enquanto saia para uma viagem de acampamento com seus amigos. Os ursos Boris e Bárbara. Eles conheciam os melhores lugares no bosque. Mas desta vez, eles decidiram acampar no alto da colina. Atrás da casa de Miffy. Eles tiveram que subir muito e suas mochilas estavam muito pesadas. Mas Miffy era uma coelhinha muito forte. E conseguia acompanhar o ritmo de Boris e Bárbara. No topo da colina, a zona rural parecia tão bonita. Era primavera e os campos estavam repletos de lindas flores. Pássaros e borboletas enchiam o ar ao redor deles. Nós vamos acampar aqui? Miffy perguntou. Eu acho que vem muito vento do topo da colina. Disse Boris. Se descermos um pouco em direção ao vale, ficaremos protegidos do vento. Então eles desceram para o vale. Miffy estava começando a ficar um pouco cansada. Nós vamos acampar aqui? Miffy perguntou. Eu acho que aqui é muito íngreme para pôr as nossas barracas. Disse Bárbara. Eu estou vendo um lago adorável lá embaixo. Lá seria um bonito lugar para o nosso acampamento. Então seguiram em direção ao lago. Nós podemos acampar aqui? Miffy gritou alegremente. Era realmente um lugar bonito. E Miffy estava muito cansado agora. Nós vamos montar nossas barracas. Disse Boris. E você pode descansar, Miffy. Disse Bárbara. Eu não vou descansar enquanto vocês trabalham. Disse Miffy. Eu vou até o lago pegar um pouco de água fresca. Eu vou com você. Disse Bárbara. Miffy saboreou a água fresca. Ela estava deliciosa. Miffy disse a Boris e Bárbara que se eles acendessem em uma fogueira, ela faria uma saborosa sopa com as cenouras frescas que sua mãe colocara em sua mochila. Boris disse. É uma boa ideia. Eu trouxe um pouco de lenha na minha mochila. E Bárbara disse. Eu trouxe uma panela e algumas tigelas e colheres. Logo começou a ficar escuro. Todos saborearam a deliciosa sopa de cenoura à luz da fogueira do acampamento. Após o jantar, eles ficaram muito sonolentos. Disseram boa noite e foram para a cama em suas barracas. Ao som dos pássaros, os primeiros raios do sol da manhã os acordaram. Bom dia, Miffy! Bom dia, Bárbara! Respondeu Miffy. Bom dia! Disse Boris com sono. Eles enrolaram suas barracas e limparam a fogueira do acampamento. Eles beberam um pouco de água fresca e seguiram alegremente seu caminho para a casa pelas adoráveis colinas. Acampar é tão divertido, disse Miffy para Boris e Bárbara. Vamos fazer isso logo de novo. Miffy tem um calendário especial em seu quarto. Tem uma marca para cada um dos aniversários de sua família e amigos. Ela não quer esquecer nenhum. Tem uma marca para o aniversário de Boris e para o aniversário de Bárbara. Tem uma marca para o aniversário do Gruninho. Tem uma marca para o aniversário de sua mãe e uma marca para o aniversário de sua mãe. E olhem, tem até uma marca para o aniversário de Funguinha. E é hoje! É uma boa coisa ter o meu calendário marcado, disse Miffy. Seria terrível se eu esquecesse o aniversário de um amigo querido. Mas o que eu posso dar para a Funguinha de aniversário? Um cachorrinho pode comer sorvete e bolo? Eu acho que não. Então, Miffy foi pedir ajuda à sua mãe. Mãe, hoje é aniversário da Funguinha. Ela disse. O que eu posso dar para ela? Bem, disse a mãe de Miffy. Os cachorros adoram brincar com brinquedos. Por que você não dá um de seus brinquedos velhos para Funguinha? Você tem tantos! Então, Miffy foi até seu quarto e olhou para todos os seus maravilhosos brinquedos. Miffy pensou. Eu adoro todos os meus brinquedos, mas eu também amo a Funguinha. O que eu devo fazer? Será que eu posso fazer algo especialmente para a Funguinha? Ela foi até sua mãe e perguntou. O que eu posso fazer para a Funguinha? Eu tenho uma bonita tigela, disse Mamãe Coelha. Você pode pintar o retrato da Funguinha nela e será uma ótima tigela para a água dela. Mamãe Coelha olhou debaixo da pia e lá estava ela. Que boa ideia, disse Miffy. Eu vou pegar as minhas tintas para pintar o retrato da Funguinha nela e deixá-la bem bonita. Miffy pensou. Eu vou pintar as minhas tintas para pintar o retrato da Funguinha nela e deixá-la bem bonita. Logo estava pronta e muito bonita. Miffy foi lá para fora e chamou. Funguinha, 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 Feliz Aniversário! Vem pegar seu presente, ela gritou. Quando Funguinha viu a linda tigelinha com seu retrato, ela sacudiu seu rabinho e pulou de alegria. Ela estava tão feliz por ter um presente de aniversário tão adorável. Miffy estava feliz também, porque tinha pintado a tigela sozinha. Ela pegou o regador e encheu a tigela com água fresca. Funguinha bebeu a água em sua nova tigela e teve o aniversário muito feliz. Miffy, Miffy, chamou mamãe coelha. É hora de levantar. O sol está brilhando. Mas Miffy não levantou. Sua mãe chamou novamente. Miffy, é hora de levantar. Mamãe coelha entrou no quarto de Miffy. E imediatamente viu que Miffy não parecia bem. Ela sentiu a testa de Miffy. Eu acho que você está com febre, Miffy. Vou tirar sua temperatura. Ela pegou um termômetro e o pôs sob o braço de Miffy. Mamãe coelha olhou para o termômetro. Oh, Miffy querida, você está com febre. Miffy disse. Oh, mãe, eu sinto calor e frio ao mesmo tempo. Sim, disse sua mãe. Isso é um sinal de gripe. Vou trazer mais cobertor e um pouco de água. Quando se tem gripe, deve-se beber muita água. Vou trazer o seu café da manhã na cama. Você quer? Eu não estou com fome, disse Miffy tristemente. Se você não tem fome, então definitivamente está com gripe. Quem pode ser de manhã tão cedo? Disse mamãe coelha. Ela foi até a porta. Era amiga de Miffy, Egg. Miffy pode sair para brincar se era coelho, disse Egg. É uma ótima ideia, Egg, disse mamãe coelha. Mas Miffy está ainda na cama. Eu acho que ela está com gripe. Tomara que ela esteja melhor amanhã e possa então brincar com você. Uma hora mais tarde, a campainha tocou novamente. Mamãe coelha abriu a porta. E lá estavam os ursos Boris e Bárbara. Eles também queriam visitar Miffy. Mas claro que Miffy ainda estava na cama. Então, mamãe coelha disse. Olhem, Boris e Bárbara, eu não quero que vocês peguem a gripe de Miffy. É melhor que não a visitem hoje. Boris e Bárbara foram tristemente embora da casa de Miffy. Mamãe coelha deu mais uma espiada no quarto de Miffy. E viu que ela ainda estava dormindo. Naquele instante, a campainha tocou novamente. Quem pode ser desta vez, disse a mãe. Quando mamãe coelha abriu a porta, lá estavam Boris, Bárbara e Egg novamente. Vocês sabem que Miffy está doente na cama? Por que voltaram? Nós trouxemos uns presentes para Miffy. Todos disseram juntos. Nós queremos que ela se sinta melhor. Nós trouxemos algumas frutas. Maçãs, uvas, e laranjas. Obrigada, crianças, disse mamãe coelha. Agora, as frutas farão bem a ela. Vou levá-las agora mesmo. Mamãe coelha levou as frutas para Miffy, que ficou feliz em saber que tinha amigos tão atenciosos. Ela comeu a maçã na mesma hora. Estava deliciosa. E Miffy achou que já estava se sentindo melhor. E certamente, na manhã seguinte, ela se sentia muito melhor. E logo, estava lá fora, brincando alegremente com seus amiguinhos. Um dia, Miffy voltava para a casa da escola. Ela entrou na cozinha e viu que sua mãe estava ocupada arrumando a mesa. Bom dia, mamãe, disse Miffy. Bom dia, Miffy querida. Enquanto você estava na escola, eu recebi a visita de alguns amigos. Nós tomamos chá com biscoitos e eu mostrei a eles os lindos desenhos que você fez. Agora, preciso lavar os pratos e colocá-los no lugar. Eu posso ajudar você? Miffy pediu. Sim, é muita gentileza, disse mamãe coelha. Mas lembre-se de colocar cada coisa em seu lugar. Os garfos vão com os garfos. As colheres vão com as colheres. As xícaras com as xícaras. Miffy gostava de ajudar. Enquanto sua mãe lavava os garfos, as colheres e as xícaras, Miffy os secava cuidadosamente. Então, ela começou a colocá-los no lugar. Tinha quatro garfos e Miffy os colocou em seu lugar. Tinha quatro colheres. E Miffy as colocou em seu lugar. Mas só tinha três xícaras. Uma, duas, três. Mamãe, disse Miffy. Tem quatro garfos e quatro colheres. Mas só tem três xícaras. Oh, querida, disse mamãe coelha. Onde estará a quarta xícara? Não está na pia. Eu vou procurá-la, disse Miffy. Miffy começou a procurar pela cozinha toda. A xícara perdida não estava no forno ou na panela. Não estava no armário. A xícara perdida não parecia estar em lugar algum. Eu não consigo encontrá-la, disse Miffy. Hum, disse sua mãe. Será que a deixei na mesa? A quarta xícara não estava na mesa. Olha, mãe, disse Miffy. Meus desenhos estão na mesa. É, disse sua mãe. Eu os trouxe do seu quarto. Você me faria o favor de colocá-los de volta no lugar? Então Miffy pegou os desenhos e foi para o seu quarto. Ela pôs seus desenhos na estante onde ela guardava todas as suas coisas. E lá estava. A xícara perdida estava na estante de Miffy. Mamãe, 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 Miffy gritou. Eu achei a xícara perdida. Oh, que tolice a minha, disse mamãe coelha. Quando eu entrei em seu quarto para pegar seus desenhos, eu estava com a xícara na mão. Eu a devo ter largado em sua estante. Agora, nós temos quatro xícaras novamente. Graças a você, Miffy. Uma, duas, três, quatro. Estava um lindo dia. Ela olhou na frente da casa. Ela olhou em volta da casa. Ela olhou atrás da árvore. Mas Funguinha não estava. Ela chamou seu nome mais alto. E mais alto. Funguinha! Funguinha! Onde você está? E de repente, ela viu alguma coisa se mexendo atrás da colina. Sim, era Funguinha. Oh, eu estou tão contente que você me ouviu, disse Miffy. Eu pensei que não ia conseguir te achar. Mas agora você está aqui. E nós podemos brincar juntas. Você quer brincar? Funguinha sacudiu o rabo e levantou as orelhas. Claro que ela queria brincar com Miffy. Você deve estar com fome e sede, disse Miffy. Primeiro vou pegar alguma coisa para você comer e beber. Olha só, Funguinha, disse Miffy. Você precisa aprender a ter paciência. Agora toda a sua ração derramou no chão. Não, Funguinha, disse Miffy. Essa ração está cheia de sujeira. Miffy não estava brava com Funguinha. Mas ela queria que ela aprendesse uma lição. Funguinha parecia muito triste. Não fique triste, Funguinha, disse Miffy. Ainda tem um pouco de ração lá na cozinha. Agora fique quieta e espere enquanto eu pego. Não, Funguinha, disse Miffy. Não coma isso. Agora sente e espere. Funguinha decidiu seguir Miffy na casa. Já disse que não, disse Miffy. Você precisa sentar e esperar aqui. Quando Miffy voltou com uma nova tigela com ração, Funguinha pulou novamente e latiu de alegria. Não, disse Miffy. Dessa vez você precisa sentar e ter paciência. Funguinha sentou e esperou pacientemente. E então Miffy deu a nova tigela de ração para ela. Depois, Funguinha bebeu bastante água. E as duas brincaram alegremente o resto da tarde. Miffy, Miffy, vamos brincar. Chame seus amigos, vem pra cá. Funguinha, Ronquinho, osso Boris, vem. Miffy, 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 Miffy.